Até não fazendo nada, o Bitcoin consegue movimentar o mercado de uma maneira ou de outra. E nem sempre é de forma positiva. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar muito. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, embora o preço do Bitcoin esteja quase estático há 4 meses após uma grande queda, o poder computacional da maior criptomoeda do mercado não para de crescer, atingindo novos recordes históricos. Em outras palavras, a concorrência está maior e é o contrário da mineração de ouro, mas máquinas não significam maior retorno. Afinal, a recompensa por cada bloco é de 6,25 bitcoins, um número que cairá pela metade em 2024. Com isso, os gigantes da mineração estão em apuros. Apenas nessa semana, as ações da Core Scientific caíram 9,7%, enquanto o da Cyper registrou perdas de 7,7%, mas a tendência é geral. De qualquer forma, essa queda é pequena quando olhamos para o quadro geral. O ETF da Valkyrie, que permite a exposição de investidores a dezenas de mineradoras, já está em queda de 77% desde fevereiro, quando foi apresentado ao público. Em agosto, a Stronghold mineradora listada na Nasdaq devolveu 26,200 ASICs de mineração de bitcoin para quitar uma dívida milionária. Naquele mês, as vendas de bitcoin por grandes empresas também chocou o mercado. Além de bitcoins recém-minerados, muitas delas também precisaram se livrar de moedas acumuladas no longo prazo para equilibrar seus caixas. Já algumas mineradoras estão vendendo participações de suas empresas. A Core Scientific, por exemplo, vendeu 100 milhões em ações em julho. E esse movimento foi copiado pela australiana Iris Energy em setembro, que também devolveu 100 milhões. Enquanto isso, a Argo vendeu 27 milhões em ações nesse mês de outubro. E outras, como a Riot, estão buscando emitir novas ações para continuar expandindo. No entanto, isso significa que os investidores que precisam aprovar o plano terão suas ações diluídas. E, por outro lado, a desistência desse plano não sofreia o aumento de operações, como também pode representar risco de falência para mineradoras mais endividadas. E, bom, pessoal, vale lembrar que algumas dessas gigantes também mineravam Ethereum, e a migração para a Proof of Stake acabou cortando pela metade das suas receitas. E, definitivamente, a lei do Bitcoin vem à tona. Ou seja, só os mais fortes vão sobreviver a esse mercado. E eu não falo só de mineradores, não. Eu falo de investidores, de empresas e afins. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo. E até mais!